Fala aí meus amigos inscritos, bora para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos e mais um vídeo de unboxing de produtos do Aliexpress Desta vez bateu o recorde, até então o produto que eu tinha recebido mais rápido tinha sido o Nintendo Switch OLED, eu recebi em 9 dias e esses produtos aqui, até porque são dois pacotes, eles chegaram em 8 dias eu comprei no dia 26 e no dia 3 já tinha chegado aqui para mim, aqui onde eu moro eu já abri para facilitar, para não me alongar muito no vídeo e o título do vídeo antecipa, são LEDs da marca Philips aproveitei a promoção que estava tendo no Aliexpress então mais um upgrade para o Polo, para quem está acompanhando aí a série de vídeos que eu estou postando a respeito do Polo que é o veículo que eu adquiri recentemente então agora eu vou fazer esse upgrade na parte de iluminação e não é ainda o upgrade que eu quero o que eu quero fazer é trocar, colocar aquele farol com DRL e com aquela assinatura, quando você liga ele, ele tem assinatura um farol com projetor, só que assim o mais barato que eu encontrei foi 3,5 opa, então é muito caro então por enquanto eu vou ficar só nesses LEDs aqui eu não gostei do 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 que fizeram olha isso aqui, deve ter sido correio né então desta vez eu recebi um produto com com a embalagem bem danificada né, e ainda mais sendo uma lâmpada ainda bem que não são lâmpadas halógenas né, aquelas lâmpadas que tem aqueles filetes e tal que se não era perigoso até queimar a lâmpada que já nem funcionar né aí nesse pacote aqui vem essa daqui que é o Pingo né aquele T10 6.000K é da Philips, tá vendo esse aqui se não me engano eu paguei R$56 e lembrando que todos os produtos que eu compro no Aliexpress eu deixo o link no na descrição do vídeo pra quem tiver interesse e aqui é o outro ó a outro o outro par de LED é esse aqui é o H11 se eu não me engano isso aqui vai no no Neblin, na milha né do do veículo e o H7 vai no no farol baixo deixa eu ver aqui quanto que ele declarou ó ó ó em um dos pacotes o vendedor o vendedor ele colocou car LED light mesmo ó e o valor R$26,62 no caso o mais caro aqui que ele declarou né então tá aqui ambas as as embalagens aqui principalmente os maiores vieram bastante surrada né são LEDs 6.000K e vai vai dar uma baita de uma diferença com relação que eu tenho original hoje lá no K deixa eu já abrir aqui pra vocês igual eu falei eu aproveitei uma promoção onde saiu R$150 cada LED desse daqui e o Pingo aquele T10 ali saiu saiu mais mais em conta nossa saiu acho que foi R$50 foi R$56 eu não lembro direito deixa eu ver aqui como é que abre essa essa bagaça rasgar aqui ó o jeito que vem e tal esse primeiro aqui que eu tô abrindo é o H7 tem de outras marcas lá pessoal no Aliexpress tem muita marca lá de diferente de de lâmpadas de LED e as duas mais famosas aqui pra nós é Philips no caso e a uma outra lá que tinha até uma fábrica aqui perto de onde eu moro aí fechou eu nem sei a pronúncia direito acho que é Osran Osran não sei como que se pronuncia vocês me corrijam aí nos comentários e tá aqui essa aqui é a H7 olha o padrão disso daqui olha isso tem um cooler tá vendo aqui eu não sei como que vai funcionar esse cooler porque eu vou ter que colocar aquele protetor aqui no lá no farol do carro tá vendo é realmente a qualidade é diferenciada não é igual aqueles LEDs de marca mais Shigling tá vendo diferente a fiação aqui ó o reator já fica eu acho que já fica embutido aqui na peça né na própria lâmpada então vai ficar mais fácil pequenininha deixa eu ver a outra aqui também ó aí tem os detalhes aqui ó Philips e tal é de qualidade né pessoal então o da Philips tava um pouco mais barato questão de acho que de vinte e poucos reais com relação a da Osran e aí eu preferi comprar a da Philips mesmo não sei se vai acusar lá no painel provavelmente sim aí eu vou ter que fazer VCDS né ou seja é fazer aquele aquele code né onde o pessoal através do do de um cabo específico juntamente com o programa de computador eles conseguem fazer uma modificação lá no no carro onde o computador de bordo passa a reconhecer o LED né que é uma tensão acho que é uma corrente menor por isso que do jeito que tá lá original o carro vai acusar que tá com lápada queimada porque o LED consome menos né pelo que eu sei aqui o manual também ó ó também tem um cooler tá vendo só que o desenho o formato o design aqui no caso é um pouco diferente essa aqui é a H11 no caso essa daqui eu vou colocar no farol de neblina tá vendo ela no caso aqui é 24 watts é 6.000K e aqui eu encaixo como é diferente deixa eu ver aqui um negócio é bem diferente mesmo o encaixo aqui é uma borracha pra quem pensa aqui a Aliexpress produto chinês é Shigling é nada isso aqui é é Philips mesmo olha a qualidade isso daqui então eu vou colocar esse aqui também agora eu vou abrir os pingos aqui T10 né pingos sei lá qual que é o nome correto isso aqui acho que o nome o nome correto é T10 né deixa eu ver aqui 12 volts é T10 ó LED T10 pingos é um apelido que a gente coloca né deixa eu abrir aqui ó selo da Philips tal aí ó que bacaninha super branca também então vai combinar né tanto os os leds do baixo e do neblina como essas lampadazinhas aqui ó deixa eu ver aqui se tem algum detalhezinho aqui ó 6.000K é a temperatura de cor é branco né não é nem tão azulado mas também não não é amarelado é aquele branco bem parecido com a luz do dia mesmo 12 volts e esse aqui também eu acho que vai acusar a lâmpada queimada lá no computador de bordo do carro mas eu vou ter que pagar lá pra fazer o VCDS beleza é isso espero que vocês tenham gostado aí quem tiver interesse em estar adquirindo leds também pro seu carro é só clicar aí no link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo tá um pouco mais caro agora eu acho que tá em torno de 170 reais mas em comparação aos preços praticados por aqui né então ainda assim vale super a pena agora eu vou voltar com a segunda parte do vídeo que é a instalação ali se eu não me engano o meu carro eu vou ter que tirar o farol né pra ficar mais fácil a instalação e aí depois pode ser que eu venha fazer a terceira parte ali que seja demonstrando ali a efetividade dela a iluminação a diferença e as minhas primeiras impressões pessoal vou iniciar retirando o farol né desencaixando ele aqui do lugar porque não é possível trocar a lâmpada H7 do farol baixo com ele aqui no lugar então vou ter que tirar esse parafuso aqui e esse parafuso e aí ele é encaixado aqui na parte de baixo nessa parte de baixo aqui ele tem tem dois encaixes é só puxar pra cima depois pra frente aqui são as travas ó que prendem o farol na parte de baixo aqui tem uma e aqui tem outra tá vendo então o farol é preso com dois parafusos na parte de cima e na parte de baixo ele é fixado através dessas travas aqui é fácil já retirei aí pessoal aqui já é a parte da lâmpada tem essa essa capinha tá vendo só que o meu farol aqui perdeu essa capinha aqui tá vendo aqui é do alto e da lanterna da T10 do Pingo e aqui é do farol baixo aí tem o plug aqui deixa eu tentar tirar e outra coisa que eu percebi é que ele não tem a presilha tá vendo o encaixe dele aqui é diferente a fixação ó a fixação do farol baixo aqui da H7 é diferente do farol alto aqui que no caso tem o ferrinho aqui que é a presilha né é diferente ó agora só pra vocês terem noção do tamanho da lâmpada normal e da lâmpada de LED eu vou estar colocando aqui H7 ó tá vendo ó já encaixei a lâmpada certinho tá vendo fixou bem ela tem um cooler essa lâmpada e o plug dá pra jogar aqui ó tranquilamente aqui ó na parte de baixo aqui ele fica e dá pra utilizar o o tampão aqui ó só que no caso eu não vou utilizar esse tampão porque esse tampão é do da parte aqui do farol alto o do no caso o farol baixo aqui é menor e o meu não sei porquê não sei se caiu não encaixaram bem quando trocaram a lâmpada e perdeu eu vou ter que arrumar um ou vou deixar assim né porque também facilita o fluxo de ar aqui na na lâmpada né e agora eu vou trocar a T10 que é o pingo tá vendo é só apertar aqui ó ele sai daqui dessa parte aqui onde você está tá focando bem aí no vídeo aí é só puxar aqui ó pronto aí eu vou estar colocando a outra também que é da Philips que é de LED e aí vou finalizar essa parte aqui vou colocar o farol de volta fazer o teste e depois vou partir pro farol de milha né neblina sei lá aí ó T10 já no lugar facinho de colocar depois só encaixar ela aqui ó encaixar no local dela ó pronto certinho agora só fechar aqui pronto finalizada aqui a troca da lâmpada T10 e do da H7 aqui do farol baixo vou colocar o farol no lugar já fazer o teste ali e depois partir pro farol de neblina ali ó que no caso eu comprei H11 né aí pessoal na parte direita é fácil pra tirar o farol de neblina porque basta tirar o farol e aí já tem acesso aqui ao plug tá vendo aí você puxa aqui ó e ele sai tá vendo depois só rodar aqui ó e já sai a lâmpada já na parte esquerda é um pouco mais complicado porque tem o reservatório lá de água do para-brisa então eu mostro pra vocês quando eu for trocar lá o lado esquerdo a diferença da lâmpada comum pra lâmpada de LED H11 que eu vou tá colocando no neblina ó tem um cooler aqui também e no caso do neblina ela vai ficar exposta né porque não tem ela não vai dentro do acoplada no farol e tudo então essa parte aqui fica pra fora ali mesmo na parte baixo o plug é esse daqui é diferente tá vendo tá aqui ó tá aqui a diferença de tamanho tá vendo aqui até a borracha aqui é o mesmo tamanho aí muda daqui pra baixo por causa do cooler e tudo mais no caso aqui da lâmpada de LED aí pessoal o plug já encaixado tá vendo encaixo perfeito e a lâmpada já tá lá no lugar tá vendo encaixa ela gira gira ela um pouquinho e ela trava bem firme e fica desse jeito tá vendo ela fica exposta né então é desse jeito que é pra ficar ela não tem nenhuma proteção já pra trocar o lado esquerdo igual eu tinha falado pra vocês tem que tirar o para-barro aqui né essa proteção porque pela parte de cima aqui ó é não vai dar pra trocar né igual foi lá no lado direito porque mesmo tirando o farol que eu não tirei ainda tem o reservatório aqui e aí fica impossível trocar por cima seria muito bom né muito prático e fácil mas aí não vai ter jeito vai ter que trocar por aqui ó vai ter que tirar esses parafusos aqui desencaixar essa parte de baixo e aí afastando um pouquinho aqui já tem acesso a lâmpada lá também não é muito muito difícil não não é um é é um pouco mais complicado mas não é não é um bicho de sete cabeças aí pessoal tá vendo é só afastar aqui o para barro e aí já tem acesso ali ó olha ela aqui ó tá vendo ali ó aquela parte amarela ali é só puxar o plug e pronto depois girar retirar a lâmpada e colocar outra finalizada a instalação das lâmpadas agora eu vou demonstrar pra vocês mais ou menos como é que ficou o foco das lâmpadas a linha de corte se bem que não dá nem pra levar em consideração porque eu tô aqui na garagem da minha sogra e como ela mora numa rua numa rua que é bem íngreme a calçada ela acompanha né a descida e já na garagem não a garagem ela é reta então como o carro tá um pouco pra fora né com as rodas de trás na calçada então ele ficou ele não tá bem alinhado bem reto então eu vou acender aqui só pra vocês terem uma noção e também tá agora é duas e dezoito então tadia né só que eu vou trazer um teste noturno né inclusive gravando com essa câmera aqui eu acho que ela vai ser bem útil pra esse teste né vou pegar os vídeos anteriores quando eu utilizava as lâmpadas halógenas e vou fazer um comparativo com as lâmpadas de LED né espero que a câmera ali né essa câmera aqui inclusive eu tenho um vídeo dela aí no canal que é uma câmera muito top grava em 4K e tudo mais espero que ela ajude nesse teste né então eu vou ligar aqui ó e vou mostrar pra vocês também se acusou alguma coisa no computador de bordo né ó aqui eu liguei o farol automático né no caso tá na opção automática ali então ele já acendeu como a garagem aqui tá um pouco escura mas nem tanto só que o sensor crepuscular deve ser bem bem sensível e aí ele já acendeu ali então tá vendo o carro é igual eu falei pra vocês não dá pra ter muito parâmetro porque ele tá o carro ele não tá reto tudo certinho entendeu então ali é o farol baixo tá vendo aí aqui eu vou ligar o milha né o neblina só que aí não vai dar nem pra ver ó tá vendo não dá pra ver direito e então o mais importante é mostrar pra vocês se deu algum BO aqui na se deu algum BO aqui no computador de bordo né deixa eu ver aqui ó tem um monte de de erro aqui mas é da deixa eu ver ó verificar a lâmpada de freio e lanterna traseira direita então ou seja ele tá com com lâmpada queimada verificar a lâmpada de freio e lanterna traseira esquerda é isso aí eu não sei porque que tá dando esse erro pessoal porque é eu já olhei lá não sei se é mau contato nas lâmpadas mas as vezes que eu olho lá tipo a lâmpada tá funcionando então não dá pra entender não sei se eu acho que não é LED lá que eu que tem instalado nas lâmpadas da lanterna das lanternas traseiras né ó verificar a lanterna traseira esquerda então assim eu tô estranhando porque não apareceu aqui ainda então ó se eu vim aqui também ó no computador de bordo aqui dele ele também deixa eu ver aqui é aqui ó status do veículo mandar fazer inspeção ó tá vendo aí ele ele informa aqui o que tem que ser verificado só que até agora não consta é não consta erro a anomalia nas lâmpadas da frente nem na T10 que é o pingo nem na no farol baixo e nem no neblina tá vendo não sei se vai aparecer depois aqui né não sei de fato mas por enquanto não não tá aparecendo aí eu vou gravar ali na frente né pra mostrar pra vocês como que ficou né mudou ficou mais bonito ficou mais moderno né diferente daquela iluminação amarela é bem arcaica né antiga não sei porque os carros até hoje vem com essas com essas lâmpadas né é economia né economia pras montadoras mas enfim eu vou mostrar ali pra vocês e a noite eu finalizo com um teste né o teste na prática da da iluminação com com as lâmpadas de LED aí pessoal como é que ficou a T10 aqui tá vendo a lâmpada de LED T10 aí agora eu vou ligar o baixo e depois eu ligo o neblina pra vocês terem uma noção aqui já é o farol baixo H7 tá vendo não sei se dá pra vocês terem uma noção é que durante o dia não dá pra ter uma real noção de como é que fica mas já pra mim assim a olho nu já deu uma baita diferença tá tipo fica bem melhor do que tá apresentado aí no vídeo e agora eu vou ligar o neblina e agora aqui o neblina tá vendo não sei se dá pra vocês terem uma noção mas o teste mesmo a prova de fogo vai ser a noite então já deu uma modernizada na iluminação do carro não é ainda o que eu quero pra esse carro o que eu quero mesmo é aquele farol do GTS onde tem a assinatura o modelo importado tem a assinatura tem a faixa vermelha vou ter que trocar a grade aqui mas aí é investimento de 3.500 reais no mínimo vejo algumas fotos e vídeos de como ficou o visual dos faróis após a substituição das lâmpadas eu achei que ficou interessante mudou já bastante e o que não ajudou muito foi a gravação dos vídeos eu gravei com meu smartphone a câmera não é muito boa mas espero que dê pra vocês terem uma noção aí é o Pingo T10 tá vendo no vídeo parece que ela tem uma iluminação muito forte só que ela olha lá em foto como é que fica aí é só a T10 a lâmpada Pingo olha como fica interessante e o legal que ela não a cor é exatamente a mesma dos faróis de neblina e farol baixo H11 e H7 tá vendo já aí eu acionei o farol de neblina e o T10 tá ligado tá vendo farol baixo desligado esses faróis meu eu preciso até dar uma polida porque sempre fica uma sujeirinha aí não basta só lavar tem que dar uma polida pra tirar a sujeirinha que fica impregnada mas dá pra vocês ter uma noção aí tá vendo já aí é com a T10 ligado farol baixo e farol de neblina tá vendo é muito interessante só que não é o que eu quero ainda o que eu quero é o farol o GTS modelo importado que tem a apresentação aquele farol ali é o é o upgrade máximo ali que eu quero pra iluminação ali dianteira do carro e na parte traseira as lanternas em LED enfim vamos para a última parte do vídeo onde eu compartilho um comparativo na prática entre a iluminação halógena e a iluminação em LED que obviamente é o vídeo da parte superior eu saio desse estacionamento com o farol de neblina ligado eu acabei esquecendo de acionar o farol baixo mas mais a frente eu ligo o farol baixo não sei se vai ser perceptível de modo que está apresentado aí pra vocês até porque a tela está dividida muitos de vocês devem estar assistindo através do smartphone então não sei se vai ser perceptível a alternância né porque eu desligo o farol de neblina e ligo o farol baixo na cidade eu costumo andar com o farol de neblina ligado e mais quando eu pego estrada principalmente quando eu vou lá pro interior aí eu costumo usar o farol baixo e o que eu posso adiantar pra vocês é que sim eu percebi uma melhoria significativa é bem perceptível bem melhor eu achei que valeu muito a pena ainda mais levando-se em consideração o custo-benefício porque são lâmpadas da Philips conforme eu até mostrei na primeira parte do vídeo que é de unbox e com um preço muito bom não fui taxado comprei no Aliexpress não fui taxado chegou em 8 dias então recebi em tempo record e como é uma iluminação que a cor a temperatura de cor da lâmpada se aproxima mais ali da luz do dia muitas muitas pessoas falam que até cansa menos à vista você força menos à vista para estar conduzindo o veículo na parte noturna obviamente então deixem aí nos comentários se vocês perceberam uma diferença na parte de baixo que é a iluminação halógena como eu gravei eu não tinha em mente ainda esse comparativo então eu peguei lá umas imagens mais ou menos foi o mesmo itinerário o mesmo percurso só que como eu não tinha em mente o comparativo então eu não fiz ali certinho tipo a parte que eu acionei o farol baixo a parte que eu acionei o farol de neblina para ficar um comparativo perfeito então assim daqui a pouco eu vou acionar o farol baixo vou desligar o farol de neblina e assim é que eu me lembre e vai ser nessa parte que vem um pouco mais a frente reparem no vídeo de cima que é da iluminação em LED vocês vão perceber que muda um pouco o foco ali o alcance passa a ser maior aí pronto já mudei aí já está acionado o farol baixo que no caso é H7 e eu desliguei o farol de neblina que é H11 instalei também a T10 vocês viram aí nas fotos anterior essa última parte do vídeo que ficou legal ficou bacana ficou certinho a cor não tem não destoou a cor da lâmpada da T10 que é o Pingo popularmente conhecido como Pingo com relação ao farol baixo e o farol de neblina tá vendo eu alternei ali só que agora nem eu estou lembrado se eu coloquei só o farol se eu coloquei só o de neblina mas dá para você ter uma noção tá vendo não é o vídeo que eu queria eu queria gravar comparativo desse eu indo lá para a casa da minha mãe que mora no interior aí eu passo por algumas partes que a iluminação é bem precária então dá para ter uma real noção da diferença mas eu achei que valeu muito a pena muito a pena mesmo foi um upgrade excelente eu na parte de iluminação só o que eu queria alterar agora é até citei em algum momento anterior aí do vídeo olha o cara entrando na contramão tá vendo ali na parte de cima o cara acabou de entrar na contramão ali é só mão é mão indo ali onde eu estou indo né e o cara entrou pela contramão saiu lá do outro lado do outro lado da faixa lá da onde ele estava vindo e entrou lá se eu estivesse indo rápido ali sei lá talvez poderia ocasionar um acidente complicado e a câmera é boa por isso tá vendo você pega umas coisas que nem o cara daquele ali vai e bate no seu carro às vezes o cara quer ter razão ainda não sei o que se bem que ali é um negócio grotesco né o cara entra na contramão e aí bate no seu carro ainda quer ter razão aí fica meio difícil né ah é um detalhe importante pessoal e que eu até esqueci de de citar né de comentar a respeito disso na primeira parte do vídeo né na parte ali onde eu mostrei o passo a passo de instalação retirada do farol troca das lâmpadas eu acabei esquecendo de comentar com vocês que segundo o código de trânsito brasileiro eu não sei quando que mudou a lei qualquer alteração na iluminação original do carro é proibida então tipo igual eu tô aí transitando agora com o meu carro com essa iluminação em LED se a polícia rodoviária qualquer guarda de trânsito polícia militar me para e eles acharem de fazer inspeção e verificar constatar que eu fiz alteração na iluminação eu vou tomar uma multa e eles vão pedir pra mim retirar né e colocar as lâmpadas originais e é uma pena né porque assim você eu acho muito de vocês percebem que tem carros caríssimos aí acima de 100 mil reais que continuam em pleno 2023 vindo com iluminação à loja principalmente carros que não são ali as versões top né daquele determinado modelo então eu já vi corola já vi compass são carros caríssimos né e que continuam vindo com iluminação à loja eu acho que já passou da hora das montadoras aposentar esse tipo de iluminação né uma iluminação antiga já carica velha precária por essa iluminação em led que economiza é mais caro é e talvez seja até por isso que eles ainda não substituíram de forma definitiva né porque acaba que às vezes a gente pensa assim ah mas por que que não mudaram determinada coisa tal que nem agora né no vídeo específico em que se trata de iluminação ah por que que não substitui logo de vez é porque assim em grande escala a diferença é absurda né pra fazer uma mudança dessa então o custo acaba ficando muito alto pras montadoras tá é complicado pra é de se entender mais ou menos né mas em contrapartida principalmente aqui no Brasil o carro é muito caro né então no mínimo deveria vir já com iluminação em led todas as versões de todos os carros desde mob quid que ali são que hoje em dia são os carros de assim o zero quilômetro mais baratos né na casa de que 70 mil já era pra vir com iluminação já tudo em led no meu no meu ponto de vista né vocês até podem discordar aí nos comentários e tudo mais e aproveitando é que eu tô falando em comentários deixem aí nos comentários se vocês perceberam ali a diferença se se vale a pena quem utiliza led se percebeu a diferença se não percebeu quanto tempo durou também vida útil dos leds eu quero saber isso eu utilizei no meu carro anterior eu utilizei o xenon logo que saiu em 2008 eu utilizei o xenon que era aquele modelo slim né que era mais utilizado em motos e duraram oito anos é assim surreal inacreditável mas duraram oito anos coloquei não tive problema nunca tive problema com fiscalização nem nada e assim valeu super a pena apesar de eu ter pagado um pouco caro na época que era o lançamento ainda mais o modelo slim mas ainda assim iluminação top excelente muito boa principalmente pra pra quem vai viajar pra pegar estradas sem iluminação com iluminação precária muito bom mesmo o xenon né e eu não me lembro assim é apesar de eu ter utilizado por oito anos eu não me lembro se se o xenon chegava a ser melhor que o led aí mas eu eu acho que ficou meio que igual sabe meio que tipo a diferença do xenon assim que eu que eu me lembro é que você ligava ele ele ia aumentando e esquentando assim já o led ele é ele e você liga ele já tá já no no ápice de funcionamento dele né já sente com toda a capacidade de iluminação essa daí foi uma diferença que eu notei e claro né eu acho que esquenta menos e também consome menos né o led e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido mais um vídeo upgrade aí do polo é e no caso iluminação pode ser polo pode ser independente do veículo que você tenha e você esteja vendo esse vídeo aí se tiver interesse entre aí no link através da da descrição que eu vou estar deixando aí no através do link na descrição do vídeo né que eu vou estar deixando aí e aí vocês podem adquirir lá no Alex Pes não fui taxado chegou em 8 dias 150 reais um custo excelente é isso aí pessoal um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí